A CIDADE NO BRASIL Relaxa, Chloe. Estamos aqui. Pare e me escutem! Não, não é seguro lá fora, Chloe. Você é a nossa anjinha e prometemos pro seu pai que te protegeríamos. É o nosso dever. Que isso, pardo? O barulho é da chuva. Quieta, mocinha. Está delirando de medo. Estamos com tudo sob controle. Só me empresta isso aqui rapidinho. Eu vou dar um aviso pro seu pai. Sem sinal. Sem sinal? Panda, ligue pro pai da Chloe. Deixa comigo. Acho que deixei o celular na sala, pardo. Deixa que eu pego. Boa ideia, Chloe. Um de nós sem ser você vai pra lá investigar. Os biscoitos vão decidir o destino. Força, Panda. O urso polar vai contar a história do irmão corajoso. Fala sério. Não dá pra pegar, não. Eu sei que tem alguém lá fora. Ele respirou em mim. Sério, gente. Deixa eu sair. Vem, gente. Vamos nos separar. Gente, eu achei. Ai, que bom. Me dá, me dá aqui. Ai, não. A bateria acabou. Voltei pro quarto. Gente, fora, fora, fora. Separa. Chloe, você... Cadê a Chloe? Chloe, estamos indo, Chloe. Oi. Oi, gente. Chloe, você tá bem? Mas por que você gritou? Porque eu peguei o seu intruso. Ele... Aqui. É só um guaxinim confuso. Eu falei que não era nada. Pode ir, amiguinho. O que foi isso? Tá vindo lá de fora. Vai ver o vento derrubou alguma coisa. Tem alguma coisa lá fora. Não precisa ter medo de nada lá fora. Vira. Ah! Ah! Bom dia, titio avô. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Nossa. Que cara simpático.